Demorei pra te encontrar Vai além de pensar no próprio bem Vai além de fazer o que convém Só dividindo a vida é que se vive por completo E somando ilusões se aprende a ver no lugar certo Querer alguém arriscar é expor a ferida Só morra de tudo na vida é Demorei pra te encontrar O tempo que levei pra me encontrar Demorei pra entender Amar é muito mais do que pensar em ser Vai além de pensar no próprio bem Vai além de fazer o que convém Só dividindo a vida é que se vive por completo E somando ilusões se aprende a ver no lugar certo Querer alguém arriscar é expor a ferida Só morra de tudo na vida Pra quem duvidar se eu tô aqui te esperando É só escutar meu coração tá te chamando Se duvidar eu vou correndo te buscar Só pra ficar do seu lado E ver o sol chegar Só dividindo a vida é que se vive por completo E somando ilusões se aprende a ver no lugar certo Querer alguém arriscar é expor a ferida Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida O amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida